E aí, galera do Papo de Cinema, tudo bem? Olha só que prazer que eu tenho de estar aqui, mesmo que remotamente, com o Luiz Fernando Carvalho pra gente conversar sobre A Paixão Segundo GH, filme que tá chegando em breve aos cinemas. Luiz, prazer estar conversando contigo, obrigado por ter tirado esse tempinho pra falar com a gente. Eu acho interessante, quando a gente olha pra tua carreira, a gente vê muitos projetos, não só cinematográficos, mas também televisivos, que são, que vêm da literatura, né? E eu acho muito interessante a maneira como tu estabelece um diálogo entre essas duas formas de expressão. E eu acho que no A Paixão Segundo GH, isso me parece até um mergulho mais radical ainda, porque, me corrija se eu estiver errado, o tratamento que tu dá a palavra é muito semelhante ao tratamento que tu dá a imagem nesse filme, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre os princípios pra fazer essa adaptação, que eu acho que do ponto de vista da imagem é um mergulho ainda mais vertiginoso nessa tentativa de extrair uma subjetividade, né? Concordo. Eu acho que é uma narrativa cinematograficamente mais complexa, né? Do que GH. Porque também é um livro mais complexo, tá certo? Qual é o meu procedimento? O meu procedimento nesse filme foi assim, o que também não deixa de ter um certo diálogo com o procedimento com o Lavor Arcaica, mas é um livro mais complexo, né? Porque o Lavor Arcaica, você tem um guia muito forte, que é, por exemplo, o contexto familiar. Tudo se dá naquela família, com aqueles personagens ao redor da mesa ali, né? Então, as peças daquele tabuleiro estão muito claras, estão muito nítidas. É sobre aquelas relações ali que nós estamos falando. Elas estão explicitadas ali. Já em Clarice, você lida com desdobramentos de uma mesma mulher, com uma mulher fraturada emocionalmente, espiritualmente, existencialmente. Então, é dela para ela mesma, como se fosse um pop-up, né? Ela vai se desdobrando e saindo outra, e outra, e outra, e outra, e outra, uma matrioshka, né? Dela mesma. Isso faz com que cada desdobramento desse ele exponha, ele indique quase que um gênero novo narrativo, uma chave nova dramática. Então, é um filme que começa como algo, como se fosse um diário, com uma linguagem diária, depois ele vira um thriller psicanalítico, depois vira um thriller de suspense, a personagem vai fumar na área de serviço, você não sabe se ela vai fumar ou se ela vai se matar, se jogar lá de dentro. Ontem de manhã, quando saí da sala para o quarto da empregada. nada me fazia supor que eu estava a um passo da descoberta de um império. há um passo de mim. Antes de entrar no quarto, o que era eu? E o interessante nesse processo, até retomando ainda nessa questão da palavra e da imagem, eu acho muito interessante que por mais verborrágica que essa mulher seja, as palavras não definem ela, né? Porque ela eventualmente se contradiz, ela vai se mostrando outra pessoa, isso vai se desdobrando. E eu acho interessante o processo da construção da imagem para dar conta disso também, né? De uma imagem que, como tu disse, vai transitando por outros, por vários gêneros, mas que também ela não está ali. Porque a gente tem a tendência a perceber a imagem cinematográfica como determinante, né? Se eu vejo, logo é aquilo. E me parece que tu trabalha com a imagem a partir de uma outra perspectiva, né? Que é uma imagem duvidosa, né? Uma imagem que coloca em risco, que coloca em crise. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a construção desse aspecto imagético do filme. Perfeita essa sua avaliação. Eu não me arriscaria a dizer muito além disso, né? Porque esses elementos que constituem a linguagem cinematográfica, eles estão em deslocamento. Eles também estão em crise. Eles estão deslizando. Então, eu falo da perda de uma sensação de solidão e mostra um vaso, a imagem que mostra isso é um vaso de hortências, né? Quer dizer, as coisas estão em deslocamento, estão fora do lugar, né? Perderam o seu contorno, né? E essa crise da representação, né? Digamos assim, que é mais ou menos o que você falou, estão em choque. Som, imagem, estão em choque. Uma não representa exatamente a outra, né? Uma não está espelhando exatamente o que a outra está dizendo, né? É de uma certa forma o que está se dando também com a personagem, né? Com a personagem, com a GH. Essa desconstrução, essa despersonalização, essa perda do caráter humano dela, né? Do perfil humano dela. Eu queria que falasse um pouquinho sobre o trabalho com a Maria Fernanda, porque eu ficava assistindo ao filme e pensando assim, nossa, deve ter sido uma jornada muito exaustiva para ela, porque embora não tenha um deslocamento ali de cenários, não tenha correrias, não tenha mais, mas existe um investimento emocional muito grande por parte da atriz, né? E claro que nesse processo, assim, a grande verdade, né, Luiz, é que tu faz um filme, mas cada um de nós tem um filme, assim. Eu assistindo ao filme, eu via lá a protagonista da voz humana, do Jean Couton, um pouquinho, especialmente aquela coisa do telefone. Eu via as mulheres do Bergman, do Dreyer, eu via muita coisa. E eu queria saber, dentro desse trabalho com a Maria Fernanda, como é que foi, né? Em linhas gerais. E se tu apresentou algumas referências para lá do que tu queria, se parte do trabalho foi mais ou menos nessa linha? Não, eu não trago para trabalho nenhum estatuto cinematográfico, sabe? Eu sempre venho com uma tela em branco. É assim que eu me sinto melhor, né? Esse é o desafio, a experiência, você se entregar a essa tela em branco, né? Como é que você preenche essa tela em branco? Eu acho que o desafio para a Maria Fernanda é um desafio que não é pontuado somente a partir desse trabalho. A gente vem de um período longo de colaborações que vai nos encorajando mutuamente a enfiarmos a mão mais fundo nas questões que cercam a criação, né? Então, talvez, assim, para usar ainda o seu termo desafio, talvez o maior desafio tenha sido colocar a Maria Fernanda num estado de disponibilidade radical. É de se entregar ao desconhecido, né? Sem querer tirar nenhum resultado disso, sem querer levar nada em troca, entende? Pela própria, é simplesmente a própria experiência de lidar corajosamente, radicalmente, em busca de algo que a gente não sabe nem o que é, mas que, no fundo, no fundo, é com a gente mesmo, né? Com a gente mesmo, como assim? Com a gente mesmo, a opção que você fez para ser atriz na vida, você está confortável? Você acha que te representa? Você acha que os teus trabalhos, eles te alimentam emocionalmente, emocionalmente, espiritualmente, por que que você está no mundo? Por que que você escolheu essa profissão? Então, todas essas questões, elas estão nas entrelinhas de GH, entende? para você que está nos vendo, a paixão segundo GH tem que ser visto no cinema. Eu sei que a gente tem falado isso quase como um clichê, como um chamamento de retorno às pessoas ao cinema, mas a paixão segundo GH visto no cinema é uma experiência imersiva. Eu queria te agradecer, Luiz Fernando, em meu nome, em nome da equipe do Papo do Cinema por ter tirado esse tempinho para conversar com a gente. Boa sorte para o filme, porque agora, chegando no circuito comercial também, ele precisa chegar às pessoas, às pessoas para fazer o boca a boca, que a gente sabe que é tão importante para as bilheterias. Espero que a gente se encontre em outros lançamentos, em outros filmes, em outras séries, em outras novelas, enfim. Muito obrigado. Eu que agradeço. Vida longa aí ao papo de cinema, tá bom? Obrigado a todos vocês e assistam como ele diz nas telas de cinema. É só lá que a coisa acontece. E aí